Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nino alayê uan, monsafak be babay jesu bo. Monsi lo, esabipeli, latifik be oranwan ni di. Subon, nino alayê uan, latifik be jesu bo, ni babakan, nino alayê yi. Jesu bo, ni babakan, nino alayê yi. Ben eki isi ou meni kele, nino alayê yi. Iwa to oba jesu kristani na. Foe jesu konfala ba le da da. Kadjo wesebibeli yi, atin ti mo fesho. Eba mi play a video, wan. Kadbo pointi me eji, ti mo mojade ino ron. Eba ti mo pari wo, ewo tay. This is, please, edo. Kilo ruko chochi, ema wilesu adres, ekasoruko chochi. Nino alayê yi, baya kerubu. Church of God's Love. Okay, Church of God's Love. C-J-L. Church of God's Love. E ni beri abini. E ni beri topo. E ni beri topo. E ni beri topo. E ni beri topo. E ni beri simoni ni wukweli. E ma di apari wo, ejo. Please. E sa rasoki dada. E sa rasoki. e aí efe christi atipi belimu a ue ninho ki se adu a tabi se ian ki se holidays tabi celebration efe 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 as a christian Mas o Deus Ele é o que você quer Jesus Ele é o que você quer 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 O que você quer dizer? mas depois nós somos O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Nós não fizemos. Nós não fizemos. Nós fizemos isto em traslados... Nós fizemos. Nós fizemos. Itens todos eles. Eu não quero. Nós temos essa história. A gente não tem um trabalho, a gente não tem um programa que iria, não tem um programa que iria. Não pode ser capaz de ser uma coisa que iria não afirma, porque não vai ficar. Ou seja, não pode ser. Vamos jogar uma balança que nós estamos fazendo isso. O que é isso? Vamos jogar. Vamos jogar uma balança que iria. Uhmmm... Para qualificação que iria para que saia? Uhum! Isso é bem, não se apagia para que iria. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Deus te abençoe. 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 O céu é leste, Deus bendecite, amém. É que lhe. É que lhe, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Ok, tem Lucas, mas também. Sim, senhor. A mídia é sua. 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 É uma senha a syn A mídia é sua. vida e aí 1. 1. 2. 3. 3. 3. 4. 4. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 29 29 29 A CIDADE NO BRASIL 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 que tem que chamar o fú, o fú, o fú e que descamago. Physical rapido é para fazer todas as entreprises, a pandemia que lidie com lhe o fú, o fú. Então, você funciona do b 예�imin. E aí O que é o que é o que é? é ser anabiti ou atas a equipe kini é soque a banso soque da atura ati sessi wansale anabito atas pelo diman ounei aniki wateli caljoni balima lumina elu eka leu eka leu yes sir Amém. O que é isso? Então, vamos lá. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Que eles pensam que o povo diz que era uma Igreja de Númeras. Então, os dois indivícipes quando for a igreja de Númeras, Amém. 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 Isa what happened to you do you feel jealous she said how can it be that a woman like me should not feel jealous in regard to a husband like you it was your devil who have come to you the devil Satan demons so and she asked she said is there along with me a devil he said yes so only yes only I said is a devil attached to everyone he said yes only now only I saw again said is he with you also he said yes but my lord has helped me against it so one but he said only he said E nito ou a faultless Ti ou ni a bawa Ti ou lese Ti diman o process Ti ou an lor lor koutou Oni kin finyele Kin watelele E nito ou lor ton seleri Mi maman fumi wipe Mi maman padar abo Kin firou en ibe ele Kou ajei pe E nito ou ni a lor jono a ti e mi esu Ni mba ou se Ni wafi a ye Loro kwa jesu Iman la jesu Yom maman lese ni nito ou a ye Agwara lor lor Yom mw shijibu wa Ama fia yopade Ni nito ou a wansho sote klipu wa A ti nito ou a Toba dini Ojo Friday E toto ye ka seta a pospo Jihad ni Islam Ama mwen kwenye wa Fua anwenye Lati ri Wani Islam osa kwe kakpaya Wani Islam osa kwe kase jihad Kwe jihad to wano Islam Eh Gise kwe kwe kpaya Kwe si wala Wante se program Wani jesu Non kama ni kama paya Bibi ni non kama ni kama paya Pe kura anio komand Topa di ojo ye Ajo mo jade Kyo ri ofe kristi Kyo wa kolo wa Mi iti kpano ma no Le challenge inyeo Is jesus god E mudet E mu ojo ta ase Ate akoko Konsi jelodi afefe Lati se Kyo ri ofe kristi Kyo ma mu abisi Kyo palama Kyo jekik balare Kyo ma beninu ayiwa Ame Ayo lorun Kyo ma wakoliwa God bless you Amen Hilaipeng.com Hilaipeng.com Kyo ma wakoliwa 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 Música My life into the form Música My life into the form Música 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 Música